Era para serem bailarinas, mas... Na verdade, toda mãe sonha que as filhas dançam, sejam bailarinas, mas a Renatinha sempre foi muito elétrica. E a energia canalizada para o tatame trouxe ouro para as duas. Foi no Campeonato Pan-Americano da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, no fim de semana passado, em São Paulo. E elas estão despontando, já participaram de três eventos com apoio da CL, e isso é fundamental para o nosso estado. Renata, de 11 anos, e Raíssa, 14, não tinham concorrentes da mesma categoria. Por isso, venceram oponentes bem mais pesadas que elas. Na verdade, a força, o tamanho delas também são sempre mais altas que eu. Pararam para pensar em comer mais? Olha, eu não como pouco não. O quê? Eu não como pouco não, mas eu acho. Tudo bem, adolescência é isso mesmo. Larga o balé para a luta e nutrir alguma rivalidade entre si, será que tem isso? Na verdade, pela cumplicidade, não pela rivalidade. Na cumplicidade de fazer a posição uma com a outra, de estar no hotel antes do campeonato, de treinar uma posição, ter alguém para treinar uma posição antes. Ela sempre ganha, gente? Olha, fala bem duro, né? Sim, porque... Porque a gente tem um nível de Jiu-Jitsu muito parecido, um jogo muito parecido, então... Hoje eu quero saber quem é que ganha, então. Vai, começa. No discurso, a diplomacia, mas no tatame, sai paísca. Se é desse jeito que ela te ajuda, beleza. Tá dando certo. E aí E aí Obrigado.